Olá, meu nome é Pablo Vilaço, sou crítico de cinema e fundador do site Cinema em Cena e eu assisti a Apartamento 7A, que é uma pré-continuação, uma prequel de O Bebê de Rosimérico, por lança que lançou em 1968. Antes de falar sobre o filme, deixa eu só fazer um convite, porque vai começar agora, no começo de outubro, a terceira edição do Cineclube Cinema em Cena, as duas primeiras edições, a segunda edição está acontecendo agora, em setembro, final de setembro, e a terceira vai começar no início de outubro e o tema é cinema sobre cinema, filmes que falam sobre o fazer cinematográfico. Está bem legal o Cineclube, as duas edições que aconteceram até agora, estou bastante empolgado, elas esgotaram, espero que continuem a esgotar, então, se estiver interessado, corre para ver. Para saber quais são os filmes que nós vamos abordar no Cineclube, as datas dos encontros, os valores, é só ir no link que está na descrição do vídeo, você pode se inscrever tanto para encontros individuais, quanto para o mês inteiro e aí você tem um valor reduzido para poder assistir aos quatro encontros. Bom, o Apartamento 7A é um filme que, primeiro, é preciso muita coragem para você fazer uma continuação, uma pré-continuação, ou enfim, qualquer filme que se passe no universo de um clássico, que foi estabelecido por um clássico. Então, nesse sentido, é preciso aplaudir a coragem da diretora e roteirista Natalie Erika James, que conta uma história, não sei se vocês vão lembrar do bebê de Rosemary desse detalhe, mas no começo, logo que a Rosemary se muda com o marido dela, que é vindo pelo John Cassavetes, a Rosemary pela Mia Farrell e o marido dela vindo pelo John Cassavetes, quando eles se mudam para o prédio, ela está na lavanderia um dia do prédio, e ela conhece uma jovem que mora com vizinhos, que é um dos vizinhos, que é a Minnie e o Roman, a Minnie que era vivida pela Ruth Gordon, que ganhou o Oscar de atriz coadjuvante, e essa jovem diz que está morando com esse casal idoso, e, enfim, é uma cena breve. E o apartamento de 7A conta a história dessa jovem. Então, os acontecimentos do apartamento de 7A se passam alguns meses, algumas semanas antes dos acontecimentos de O Bebê de Rosemary. A ideia é, por si só, cheia de potencial, porque O Bebê de Rosemary é um filme absolutamente espetacular. Então, de repente, você pegar um elemento que ficou, não vou dizer que ficou solto, porque não é algo que você fala, só uma ponta solta do filme, mas o elemento que você pode extrair dali e investigar o que ele significava, a história daquele elemento, e você criar um filme a partir disso, é um conceito que tem potencial. E eu sempre, nos meus cursos, eu costumo dizer assim, que eu acho que uma coisa importantíssima é você não criar expectativa para um filme, para você não prejudicar o filme, e a sua própria experiência, né? Porque às vezes você está esperando muito um filme, por melhor que o filme seja, ele vai te decepcionar. Ou às vezes você não está esperando nada do filme, por pior que ele seja, você fala, ah, tem que não era tão ruim assim. Então, quer dizer, de uma forma ou de outra, você acaba enviesando a sua experiência. Então, eu procuro sempre não criar expectativa. No caso do apartamento de 7A, não vou dizer que eu criei expectativa, mas a minha curiosidade estava aguçada. E, realmente, assim, foi uma imensa frustração. Por vários motivos. Eu vou evitar spoilers, tá? Embora, quer dizer, como o filme termina, para quem viu Bebê de Rosemary, não tem mistério algum. Mas eu vou evitar spoilers. O filme, só para resumir, o filme gira em torno dessa personagem, que é Terry Johnoff, uma jovem, que o filme, isso não fala no primeiro filme, mas esse filme era uma bailarina, e que ela quebra o pé, a perna, no início do filme, e isso traz para ela dificuldades para conseguir ser escalada em novas produções, e ela começa a ver o sonho dela de ser uma estrela da Broadway, ser frustrado. E um produtor de um espetáculo, ele meio que é vivido por Jim Sturges, ele meio que faz um comentário meio inapropriado, enfim. E ela, de todo modo, ela segue esse cara para tentar uma nova chance, um novo teste, e ele mora no prédio Brunford, acho que é o nome do prédio no filme, que é onde se passam os eventos do primeiro Bebê de Rosemary, onde mora esse casal idoso, que nesse filme é vivido pela Diane Weiss e pelo Kevin McNally. A Diane Weiss recriando o papel que levou ao Oscar da Ruth Gordon. E aí, eles encontram, ela está tomando remédio para a dor, e aí ela meio que tem uma... toma demais, passa mal, e eles resgatam, e falam, olha, se você quiser, oferece para ela um lugar para ela morar no prédio, porque eles são ricos, mas não têm filhos, e resolvem, né? Enfim. E ela aceita. E a partir daí, vão acontecendo coisas que a levam a pensar se foi uma boa ideia. Ela descobre que está grávida, enfim. Nesse sentido, uma coisa que fica muito óbvia é que muitos dos pontos da trama do Bebê de Rosemary são simplesmente repetidos aqui. E, aliás, detalhes. Por exemplo, no primeiro filme, uma das coisas que atraem o personagem do John Casavetes para o lado de seus vizinhos é que ele é um ator que está meio frustrado, e ele disputou um papel importante, e o cara que conquistou esse papel de repente perde a visão. E isso dá para ele uma nova oportunidade, né? Como é que o cara perdeu a visão? Ou seja, isso abre oportunidade para ele. Aqui, mesma coisa, ela está enderezada no papel, a pessoa que tinha o papel tem um problema lá, enfim, não vou dar spoiler, mas ela ficou no papel. Quer dizer, até esses detalhezinhos o filme repete, esses pequenos elementos da trama. Então, os principais, a própria cena da concepção, enfim, então vários elementos do filme são repetidos. Ok, eu até entendo. De certa maneira, você está contando uma história que, pelo que a gente vê no Bebê de Rosemary, é uma história que a gente entende que ela se repita porque o plano conspiratório, digamos, é o mesmo. Por outro lado, isso tira um pouco do elemento surpresa do filme. Mas, mais grave do que isso, para mim, é o fato de que não existe, por parte da cineasta, qualquer interesse em criar uma continuidade entre os dois filmes de um ponto de vista estético, de um ponto de vista de linguagem, de um ponto de vista até do tipo de horror que ela quer criar. Porque o filme do Polanski, ele é muito mais de sugestões do que de sustos escancarados. O filme do Polanski não é um filme de jump scare. Aqui você tem vários elementos de jump scare. Aquele, aquele pá, ou seja, a trilha sonora, ou uma coisa que aparece de repente, que não é uma abordagem do Bebê de Rosemary. Então, é como se os dois filmes, eles não se encaixassem um com o outro, nem relacionaram a nada. esteticamente, também são absolutamente diferentes. Não é que, não é que a Nicole Laura James, ela deveria imitar o Polanski, não é isso. Mas, seria interessante se ela criasse algum tipo de conexão com o filme, em vez de parecer que são dois filmes completamente desconectados, embora eles tenham os mesmos, vários personagens em comum, a essência da história seja a mesma, se passa do mesmo ambiente, a recriação, por exemplo, do prédio em si, dos corredores internos, do apartamento, ótimo, excelente, me lembrou até um pouco do que foi feito no Dr. Sono, que é um filme do qual eu gosto muito, na recriação do Overlook Hotel. A recriação dos ambientes, a direção de arte é muito eficiente. Agora, a fotografia é completamente distinta, o esquema, a lógica da fotografia é completamente distinta, a lógica de movimentação da câmera é completamente distinta, a lógica da montagem é completamente distinta, e como eu falei, o tipo de horror é completamente distinto. lá era suspense com sugestões de algo que a gente não sabe o que é, é uma atmosfera inquietante. Aqui não, é jumpscare, o sobrenatural, por exemplo, ouvindo sussurros, ou tendo alucinações, alguma coisa não acontecia no outro filme, é como se de repente, peraí, o diabo é o mesmo? Vamos tentar perguntar, esse diabo, mudou o diabo, também escalaram o outro ator, porque a estratégia, o modo de ação do diabo lá com o diabo aqui é completamente diferente, é como se o diabo aqui fosse outro diabo. Talvez ele tenha passado por crises, e aí, pessoais, dilemas, e aí ele virou o diabo que nós vemos, mas esse filme não mostra pra gente os dilemas que esse diabo viveu. A gente não consegue ver o arco dramático do diabo pra ele virar o outro diabo. Isso é importante, porque é o mesmo diabo. E o filme não cria essa continuidade. E é uma pena, porque, e aliás, tem um outro problema ainda maior, que é a Terry Jonoff, essa personagem, ela tem duas cenas basicamente no original. Essa pré-continuação, embora que ele expandia a história dela, não existe forma de você conciliar as duas cenas do bebê de Rosemary com o que a gente vê aqui. Não tem maneira de você conciliar. Não dá pra saber em que momento que aquela cena do bebê de Rosemary aconteceu nessa história, daquela maneira. Não tem como, não encaixa. Não encaixa, simplesmente não encaixa. E o que é pior, que o filme ainda tenta trapacear, porque tem uma cena, isso não é spoiler, é uma cena rapidinha e que não tem propósito maior, mas é uma cena que a personagem está na lavanderia. E aí, a gente vê passando ao fundo, uma personagem, não mostra o rosto, não fala quem é, mas ela tem o mesmo corte de cabelo, está usando o mesmo tipo de roupa e estilo de cabelo que a Rosemary usou na cena que ela se encontra no primeiro filme. Não mostra elas encontrando aqui, mas é meio que, é por isso que eu falei que é trapace, é meio uma sugestão assim, ah, talvez aquela cena se encaixe aqui, mas não pode se encaixar, porque nessa altura da história, nesse filme, a Rosemary ainda não tinha se mudado para o prédio, no original. Então, o filme, é isso, não se encaixa. E depois que seria o momento que a Rosemary muda para o prédio, nesse apartamento 7A não existe qualquer tipo de circunstância no qual pudesse haver aquela cena do original. Então, quer dizer, nem na coisa mais básica que é fazer essa ligação das histórias se cruzarem, o filme consegue fazer. E é uma pena, porque a Julia Garner que faz a protagonista, é uma atriz que eu gosto, eu gostei muito dela em Ozark, gostei muito dela assistente. É uma atriz muito, muito, muito interessante. E ela está bem no filme, a paranoia crescendo, a personagem, a insegurança, o medo, o terror, ela executa muito bem. Embora, de novo, eles repitam muito do arco dramático da Rosemary. É o momento que ela começa a ficar quase, quando ela começa a entender e começa a falar, e a gente vê claramente que as outras pessoas vão achar que ela está louca, embora ela esteja dizendo a verdade. É a mesma coisa. Mas é uma atuação excelente. Melhor ainda é a atuação da Diane Weiss, que é uma atriz que eu amo, estava sentindo uma falta anada de vê-la em algum filme, e que ela faz um trabalho de recriação do trabalho da Ruth Gordon, que é sensacional. A voz é idêntica, o sotaque é idêntico, a dicção é idêntica, os maneirismos. Fisicamente, eles não fizeram o trabalho, o cabelo, a continuidade física não é tão grande do ponto de vista figurino. Mas da composição dela, é sensacional a performance. Sensacional a performance. mas em prol de um filme que, enfim, desaponta. É um filme que desaponta, é isso. É um filme que tinha um potencial imenso, copia o original em vários momentos até que não precisava, mas se esquece de estabelecer uma ponte com o original quando isso era necessário. Enfim, é uma pena. É isso. Um grande abraço e bom, senhoras. Obrigado.